Fala galera, beleza? Dimitri Game na área, trazendo um gameplay de Minecraft. Bom galera, hoje aqui eu tô jogando às 3 horas da manhã. Ontem eu não pude gravar porque eu dormi, eu cochilei na cama e acordei 4 e meia por aí. Tá aqui 3 horas da manhã, eu vou mostrar aqui, peraí. 3 horas não, praticamente é 3 e 15 por aí, 3 e 16. Que dizem que o Minecraft é assombrado durante as 3 horas da manhã. Porque as 3 horas é quando os espíritos ficam mais dispostos a... Eu não sei falar direito a palavra, é... Não é disposto, é... Quando a presença de espírito é maior às 3 horas da manhã. Então... Vamos lá, né? Jogar pra conferir. Pra ver se o Minecraft é ou não é assombrado às 3 horas da manhã. Dizem que ele é assombrado até mais de 3 e meia da manhã. Que ele fica assombrado assim... Não assombrado, né? Acontecendo coisas estranhas... Mas até agora não aconteceu nada. Bom... Deixa eu ver aquilo lá, acho que é uma montanha. Pensei que era um... Caso... Um... Caso gigante. Caraca. E bom... Eu tô... Eu acho que eu vou dar uma olhada por aqui pra ver se eu acho o... Totem do... Lick. Totem. Que droga de totem, é... Como se fosse a cruz. Caraca. Eu não sei porque tem tanta gente que tem medo de... De jogar... Nesse negócio assim... Às 3 horas da manhã por causa de... Sei o que... Bagulho de fantasma, mano. Nossa, velho. O mundo de bloco assim não dá medo de nada. Eu mesmo... Eu amava, velho. Jogar com o modo do Herobrine. Tudo bem. Ele dá um sustinho uma vez lá. Dando uns gritos dele. Mas, cara... É o melhor mod do mundo. É o do Herobrine. Sério. Ai, que caraca. Caraca. Que nem bosta. Bom... Eu acho que não tem nada de mic, tá? É a... Só se... Aparecer um leak... Pra... Aí a coisa já muda, né? Porque tem gente que fala que... O bagulho fica tenso. E ontem mesmo eu tava jogando às 12 horas da manhã. E tava acontecendo algumas coisas aí estranhas. Como... A tela tava piscando, né? Parecia uma trilha de bicho lá. Fora d'água. E dentro da água, né? Mas só que muitos. E... E também o céu tava muito estranho. Vocês viram, né? Eu não tava usando nenhuma poção, maçã, nada. Pra... Pra... Deixar o céu daquele jeito lá. Deixar aquele jeito formato lá. Como se tivesse... Chovendo. Mas não tava. Bom, o bagulho tava muito tenso. E tamo aqui jogando, né? Pra ver se acontecer algo de estranho nessa coisa. Vou pegar até um... Vou fazer até uma espada aqui. Eu acho que não tem nada de mais não, tá? Eu acho que é tudo besteira. Gente que fica inventando. Eu mesmo lá. Eu tenho quase certeza que deu alguns bugs no jogo. Lá ontem. Acho que foi alguns bugs que deu lá. Como um dos bichos lá que ficou uma tuia. E... Eita, droga. E esse negócio de leak aparecer. Herobrine. Isso é tudo falso, tá? Não tem nada de mais nisso não. O jogo foi feito só pra entestir a pessoa. Fazendo a pessoa se divertir. Construindo o que der e vier. Na sua mente. E aquele negócio do leak. Pode ser até normal. Encontrar. Porque os blocos eles. Do Minecraft. Eles são tudo um formato coisado. Como vocês podem ver. Não é um negócio mais deformado do que isso. Tipo. Pode ser até extremo aparecer cruz em todo game. Mas... Em todo game, né? Em todo mapa, né? Em... Mas isso aí é... Acho que é tudo besteira. Hum... Até agora não caiam nenhum raio. Como o nego fala. Tem neguinho que fala que cai raio. Nada. Aí tudo... Tudo bem. Tem que jogar às três horas da manhã. Cara, eu tô jogando às três horas da manhã. Não aconteceu nada. Aí eu digo. Vou gravar aqui. Nossa, dá uma travada. Eu digo. Eu vou gravar. Hum... Bom, galera. Isso aqui não tem nada demais, tá? Eu vou só... Fazer... Deixa eu pegar uma foto, né? Pra escrever essas carnes. Pegar uma foto, né? Pegar a pedra, né? Tá dando umas travadinhas porque eu botei os FPS baixo, eu acho. Eu até agora eu não ajeitei. Não. 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 Eu vou pegar umas pedras aqui de boa. Que merda foi essa, cara Cês viram? Apareceu um negócio roxo na minha tela Tipo, eu fiquei olhando Não é nada não, deve ser bug Tem jeito que fala que fica aparecendo coisa estranha Na tela como um Piscando um negocinho Igual ontem, só que meu tava preto, né Bom, galera, eu acho que isso é bug, tá Não é preciso ficar com medo de nada disso De coisa de Má assombrado, né Isso é tudo besteira Pode entender que Acho que tem, bicho, né Mano, é, bicho tem, né Que só, mas Pode entender que acho que é mal assombrado, cara Que tipo de jogo esse vai ser mal assombrado, mano Meu Deus Cara, eu fico mais triste quando tô numa caverna, né Porque assim Eu fico pensando Se aparecer um bicho do meu lado Um zumbi Qualquer coisa Eu me foda Que porra é aquela ali Ah, um cavalo Descei que era uma árvore pegando fogo Ah, e agora deu Eu tô num campo bem aberto Não tem nada de mais até agora Desde as três horas Não acontece nada de mais E uma irmã penada E já tá anoitecendo Chega que eu venho Nossa, trava pra caceta Caramba Me dá raiva Bom, acho que eu vou finalizando por aqui, galera Como vocês podem ver Não tem nada ali mais no Minecraft Tem gente que inventa Pra dizer Só pra ganhar É Like Em comentário Em Negocinho de É Ganhar seu que em vídeo Mas isso é tudo besteira Isso é só pra ganhar visualização Apesar que eu tô fazendo um vídeo Pra provar isso, né Sim Pode ter um link Um negócio de link Aqui no meu mundo Mas Cara Não tem nada de mais não Sério mesmo O mundo é totalmente normal Com os mob que tem Principalmente aqueles bichos estranhos Que eu não pesquisei ainda o nome Deles É Eu já vi no pixel Falar nisso É Eu disse ontem Mas É um negócio Pimbolado Eu vou deixar a noite ser mais Pra vocês verem Que não vai acontecer Nada de estranho A única coisa Que me estranha Foi os bugs E o rosa Não foi Mas Fora isso Não tem nada Nem mais não Meu Deus Vocês escutaram Mano Cara Deu Ver um som Sinistro Agora Ver um Som tipo Sei lá Mano Que porra Foi essa Que teve aí Cara Não tô brincando Não Mano Ai que susto Filha da puta Cara Me arrepiei Com esse som Mano Vocês escutaram Foi tipo Uma Uma Mulé Gritando Dando um Sei lá Um Grito Estranho Cara Aquele Aquele som Sinistro Foi muito Arrepiante Sério Mas Acho que deve ser Som do Minecraft Mesmo Porque Fora isso O Minecraft Ele tem Vários sonhos Estranhos Então Não é Preciso Me Me Preocupar Com isso Não Porque Acho que é Besteira Mas Que eu Escutei Escutei Bom Como eu ia Falando Galera O Minecraft Ele é Cheio De bugs Essas Coisas Por isso Pode cair Raio Pode cair Raio Se a galera Falar que pode Cair Raio Pode Pode ter Bug De Tela Piscando Com Uma Lá Ficou Um Negocinho Rosa E Esse Som Sinistro Que Deu Agora Eu Não Sei Se Vocês Escutaram Mas Cara Eu Nunca Ouvi No Minecraft Eita Porra Agora Que Foi Bizarro Foi Mas Eu Não Tô Dizendo Que Tem Que O Minecraft É Se O Que Se O Que Mas Não Tem Nada A ver Não Tá O Jogo É Simples Comum Normal No Que O Cara Que Criou O Jogo Não Ia Fazer Um Negócio Desse E Zumbi Como É Que Tem Um Zumbi Vila Por Aqui Então Deve Tem Uma Vila Né Me Afastar Do Esqueleto Cara Eu Vou Finalizando Por Aqui Viu Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado E Eu Tô Provando Que Não Tem Nada No Minecraft Nada De Estranho Bom Pode Ter Um Negocinho Estranho Pode Mas Cara Não Tem Na Minecraft Nunca É Assombrado As Três Hora Da Manhã Isso Quem Diz É Tudo Invenção Quem Já Viu Mentira Mentira Quem Já Viu Coisa No Minecraft O Link Link Cara Mano Isso Pode Ser Até Mod Mas Não Adianta Dizer Que Viu Você Só Vai Provar Que Isso O Que Você Vê Gravando Né E Postando No Youtube Compartilhando Com Os Amigos Bom Finalizando Por Aqui Em 3 2 1 E Falou Tchau